Olá, minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Jay e hoje eu vou falar de algumas coisas que você nunca deve fazer na frente do seu parceiro. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Antes de eu começar, eu vou falar o lápis que eu tô usando nos lábios. É este daqui, da Payot, e o nome é Chocolate, tá? Eu só usei ele. Eu acho o lápis muito legal, eu tô muito na vibe de lápis, porque lápis não mancha os dentes, ele fica mais tempo nos lábios. Então, você passa o hidratante labial antes nos seus lábios, para eles ficarem macios, você tira o excesso e passa lápis. Só ele já faz toda a diferença. Então, eu super recomendo. A próxima dica que eu vou dar, eu vou deixar aqui na inbox de informação um link de uma palestra totalmente gratuita. Quem vai falar com você é o César. Ele sabe tudo de relacionamento, vai dar dicas super interessantes aí para você conquistar o seu amado. E mais, para você mantê-lo juntinho com você. Eu conheço o trabalho dele, super aprovo também. E antes de começar o vídeo, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim. É muito importante que você dê joinha, que você dê o seu comentário, que você compartilhe este vídeo. Tá sempre aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Então, vamos aí para coisas que você nunca deve fazer na frente do seu amado. A primeira é tirar a sujeira do nariz. Na realidade, isso você não deve fazer na frente de ninguém, né? Porque é ridículo. Às vezes a gente está no trânsito e vê aquele polvo lá enfiando o nariz, o dedo no nariz. Gente, que coisa mais ridícula a falta de educação. É antissex, sabe? É uma coisa broxante de se ver. E pior, já vi gente, acredite, ainda tirando a melequinha, fazendo uma bolinha, né? A pessoa não satisfeita em tirar, ainda fica fazendo uma bolinha e... Ai, come! Ai, sério, já vi gente comer no meleca de nariz da rua. Ai, horrível. O próximo item é você ficar comentando aí de relacionamentos passados. Nenhuma pessoa gosta de saber detalhes aí de seus relacionamentos passados. Principalmente tem gente até que compara as pessoas e conta detalhes de lugares onde foi, de coisas que fez com a pessoa. Não. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na sua vida. O que importa é a pessoa com a qual você está agora. Ela deve ser o seu foco de atenção, sabe? Esquece o que se passou. A próxima é ficar apertando espinha, cravo na frente aí do seu amado. Gente, ninguém merece ficar vendo saindo fluídos dentro do seu corpo, assim, né? E tem pessoas que não satisfeitas em ficar estourando seus próprios cravos e espinhas na frente dos outros e ainda fica pedindo pra estourar. Sabe? Não pode vir uma espinha aqui e falar assim, ai, deixa estourar. Ai, dá uma raiva, sabe? Porque, meu, não, não, a espinha é minha, não, o cravo é meu, não estoura, sabe? Então se segura aí, deixa pra fazer essas coisas no banheiro, sabe? No seu banheiro, na sua intimidade, lá você estoura seus cravos, você tira sua meleca do nariz, faz tudo o que tem que fazer. Coçar partes inapropriadas do corpo. Tem gente que fica coçando, sabe? Coça a cabeça, coça o saco, coça a orelha. Tem... Quando eu ia pra escola, tinha um motorista que tinha uma unhazinha do mindinho super grande. Aí teve um dia que eu perguntei... E as outras não, né? As outras do dedinho, não. Aí teve um dia que eu perguntei, porque... Maldita curiosidade, né? Poderia ter ficado sem essa. Eu perguntei pra ele, por que que sua unha do mindinho é tão grande, né? Ele falou assim, eu pergunto, sai, tirar a cera do ouvido. Falei, aaaah, credo! Que horror! Não, isso é anti-sex, isso não é nada, sabe? Não, não fica fazendo essas coisas na frente das pessoas. Se tá com problema de coceira, procure um médico. O couro cabelo do tá coçando, passa um champuzinho. O seu ouvido tá com muita cera, dá uma limpadinha. Cuidado na hora de usar cotonete. Não pode enfiar muito, porque o cotonete, ele pode romper um tímpano. Então tem que ter muito cuidado aí, delicadamente. Também não é pra ficar deixando a cera escorrendo, sabe? Pega um cotonete de leve, tira só o excesso da cera que tá escorrendo. Porque também é uma coisa horrível você ver. Aquela cascata amarela, sabe? No ouvido da pessoa. Aquela coisa assim, aquelas... Ah! Não, 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 não. Usar fio dental ou tirar alguma coisa no dente, sabe? Isso é mais também pra início de relacionamento, tá? Às vezes quando você é casado, você até pode fazer uma coisa dessas. Mas tem que evitar mesmo assim, porque perde um pouco da magia do relacionamento, sabe? É interessante que você seja uma dama, uma princesa para o seu amor. E ele seja um cavaleiro. Não que você nunca vai fazer nada disso, mas evitar, tá? Mas no começo do relacionamento é bom você não fazer. Por exemplo, já vi gente assim que tá com alguma coisa no dente e do nada coloca a mão assim, faz e tira na sua frente. Ai, então a palavra é anti-sexo, não tem outra palavra pra isso. Meu, você tá sentindo que você tá com alguma coisa no seu dente? Fala assim, com licença, eu vou ao toalete. Vai no toalete, pega, passa fio dental, mete dedão, ninguém vai tá vendo, é só você, sabe? Muito mais assim, educado, muito mais elegante, sabe? Muito mais chique. Ah, gente, por favor, né? Vamos manter a magia no ar. Tossir ou espirrar sem cobrir a sua boca. Isso é muito higiênico e também evita que outra pessoa pegue aí uma bactéria, uma gripe que você esteja, entendeu? Ninguém merece receber uma chuva de uma espirrada aí, sabe? Então sempre mantenha aí quando for tossir, quando for espirrar, cubra a sua boca. Existem algumas coisas também que você pode evitar fazer na frente do seu amado, que é fazer depilação. Ninguém merece, né? Ele só precisa ver o resultado final, gente. Não precisa ficar lá fazendo todo aquele processo na frente da pessoa. Também tintura do cabelo, porque a gente não fica tão maravilhosa nesse momento, né? A testa fica manchada, fica aquela coisa... Aquelas máscaras também de hidratação. São coisas assim que se você puder evitar fazer na frente do seu amado, ok. Tem coisas que não dá pra evitar. Às vezes só tem pra fazer num domingo que o cara, seu marido, tá em casa num domingo. Também não vai deixar de se cuidar por causa de um capricho, enfim. Mas são coisas que podendo evitar eu acho interessante. Ele não precisa ver esses detalhes. Ele só precisa ver o resultado final. Não é um processo, entendeu? Não comer de boca aberta, né? Mastigar, aquela pessoa que mastiga. Isso são coisas aliás que você não deve fazer na frente de ninguém. Evitar falar muito alto, evitar palavrão também, né? Tem gente que de 10 palavras que falam, 9 são palavrões. Então não é muito bom. Deixar roupas íntimas no banheiro, né? Tem mulher que lava a calcinha e deixa no puxador, no... Como é que chama aquele negócio que você roda pra ligar o chuveiro? Enfim, deixa lá a calcinha molhada. E além de não ser uma prática muito agradável, o banheiro... Eu já até fiz um vídeo, se você não assistiu, você deveria assistir. Que é Cuide Bem da Sua Vagina. São algumas dicas aí pra sua saúde íntima. O banheiro ali é um ambiente úmido. Ele contém fungos, bactérias. Não é um local propício pra você deixar sua calcinha. Então você lava a calcinha bonitinho. E aí você pendura, de preferência, num local mais arejado. E pra finalizar, trocar o absorvente na frente aí do seu amado. É extremamente broxante e também desnecessário, vamos combinar, né? Faça isso bonitinho, dentro do banheiro, com a portinha fechada. Ninguém precisa ver, porque não é uma situação muito interessante, né? É você ali, com a perna aberta, trocando absorvente. Não precisa. Ninguém precisa saber dessas coisas. Claro que existem algumas coisas que, na minha opinião, você até pode fazer na frente do parceiro. Por exemplo, tá lá, 10, 15 anos de casado. Você tá afim de soltar um pum. Gente, solta, né? Só que, claro, não em qualquer momento, né? É deselegante a pessoa tá comendo ali, você soltando um pum. Então é só você saber o momento que você vai fazer isso. Mas tem coisas assim que eu acho que também não precisa... A intimidade, muitas vezes, tem a sua parte positiva. E a parte que não é tão positiva, né? Às vezes você vai ter que aguentar algumas coisinhas aí. Não tão interessantes. Mas sempre mantendo o respeito, sabe? Sempre na base da boa convivência. Sabendo que... Respeitando o espaço um do outro. Sabendo que o outro veio de uma cultura muitas vezes diferente. Tem coisas que talvez você não concorde. Mas sempre dialogue, converse bastante. Nunca deixa as coisas se acumulando. Não limite que você, sabe? Vai estourar. Não, se não gostou de uma coisa, senta, vamos conversar. Eu não tô gostando disso, disso, disso. Não, me sinto confortável com isso, isso, isso. Isso não tá bom. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho. Sempre. Sempre com tudo, tudo, tudo que eu faço é com muito carinho pra você aí de casa. Um beijão pra você bem grande no seu coração. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Olá, minhas felicinhas do YouTube. O meu nome é Marilyn Jenny. E hoje eu estou com um assunto super interessante. Eu vou falar sobre alguns mitos e verdades da sua saúde íntima. Nós vamos falar sobre vagina. Eba! Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar.